O que vocês estão fazendo? Oi gente, tudo certo? Aqui é o Vitor e o Dessas, a gente vai fazer um vlog Que eu tô indo pra casa do Gui Do Gui PVP O Pia, que é meu primo lá E agora eu vou Resolver arrumar a casa Ah, eu tô gravando, né tio Tá, eu vou arrumar aqui O que eu vou levar aqui Vou levar meu tripé Oi tripé Que é um SL Light Que dá tanto pra luz quanto pra Pra câmera, então ele é muito bom Vou levar meu headset Cara, a gente grave gameplay ou algo do tipo Meu portátil, meu notebook Itautec E minha bolsa improvisada que eu fiz Como é que eu fiz essa bolsa? Eu peguei essa, sabe, de De maquiagem da minha mãe e coisa E daí eu botei a caixinha que vem Da câmera, daí eu encaixo a câmera aqui Aqui dentro Daí eu vou levar carregador Eu vou levar Eu tenho meu carregador de pilha Eu vou levar A minha A minha faixa Caso não é Vou levar O meu USB Vou levar Cadê o outro aqui? Cadê o tiozinho? Acho que veio aqui pra baixo Cadê meu Eu vou levar meu cartão de memória, gente Aqui tá ele E vou levar meu cartão de memória Beleza Então basicamente é isso que eu vou levar E agora a gente vai lá pro Gui E então Vamos lá E não se esqueça de deixar o gostei Daqui a pouco a gente chegar lá Então foi isso galera Até a casa do Gui Valeu Tchau Esqueci de mostrar pra vocês A tampinha da minha lente Que eu vou levar junto né Pra não estragar lente Sempre é bom cuidar Então gente É Agora sim eu vou lá guardar minhas coisas Valeu? É Então gente Terminei de arrumar aqui minhas coisas Que eu vou levar Beleza? Aqui Tá Tudo que eu vou levar Beleza? É A mochila que tá O notebook E as coisas aqui dentro né E Minha câmera Que não tá aqui ainda Porque eu tô usando ela aqui Então eu deixei separado Não só porque eu tenho que botar Porque eu também não sou louco De botar tudo ali dentro Junto E vai Bater um no outro E vai estragar tudo né E até porque Essa câmera não é muito baratinha não Então gente É Agora é só esperar o carro Que daqui a pouco Já tá chegando Pra gente ir lá Pra casa Do Gui Então foi isso galera Até a casa do Gui Agora Literalmente Então gente O carro chegou Então a gente vai ir lá Pra casa do Gui agora Partiu casa do Gui? Valeu? Tchau Que lindo Que lindo Encontremos o Gui Finalmente Tá bom E galera Agora Bota em vídeo 1080p Que tá no Full HD Gente Uou! Nós estamos indo para Padarinho Nossa Nossa Que lindo Nossa Que lindo Que lindo Que gente inteligente Pode crer Ainda tá com roupa da escola Pra parecer estudioso Eu acabei de chegar na escola Pois é É pra parecer estudioso Só né Só pra parecer mesmo Na escola É Percebe-se Tá no perfil Tô aqui mesmo Ué! Patada Gente Vamos lá Agora então Era só isso mesmo Que era o vlog Que eu ia fazer hoje Tá Valeu Falou Falou? Vipdp Tá Tchau